Veja nesta edição, Defesa Civil do Pará divulga plano de contingência para 2014. Planta tradicional da Amazônia tem função neurogênica. Moradora de Altamira aprendeu a ler e escrever aos 29 anos. Municípios do Pará vão receber agências da Previdência Social. Instrutores que trabalham com quadrinhos recebem workshop. Mangueiras fazem parte da identidade da capital paraense. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre o trabalho escravo no Pará. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, a edição de hoje começa falando sobre medidas preventivas que podem ser tomadas para evitar consequências mais graves nos desastres naturais do Pará. Na semana passada, a Defesa Civil do Estado divulgou o plano de contingência para 2014. Ele foi elaborado para definir as áreas de risco. O plano é elaborado pelos órgãos responsáveis pelo monitoramento e prevenção de desastres naturais e enchentes. O plano efetivamente só é colocado em prática quando a situação se instala, a situação, o problema, a emergência. Mas ele compõe todas as fases que a gente trabalha da segurança global, como por exemplo a preparação, a prevenção e a resposta. E por fim a reconstrução, que é a reabilitação dos cenários afetados. De acordo com dados da Defesa Civil, o Sudeste Paraense está entre as regiões mais afetadas pelos desastres naturais na última década. Nós temos os desastres sazonais, que são causados pelo nosso inverno amazônico, e temos os da estiagem, que é por conta do verão, sim, a seca, a estiagem, que traz os incêndios florestais, então são bem diferenciados. O importante é que cada município tenha em mente a importância de seus planejamentos e os elaborem, e isso tem sido feito. A Defesa Civil trabalha na prevenção, no monitoramento e também no auxílio das famílias em casos de desastre natural. Prevenção e a preparação que nada mais é mapeamento de áreas de risco e capacitação dos nossos agentes municipais de Defesa Civil. Essa capacitação visa primeiramente a resposta, que é ação de socorro e assistencial quando o desastre ocorre. Por fim, temos a recuperação do cenário, que é a reconstrução, que é a última fase desse trabalho. O plano é elaborado todos os anos e há uma média de 30 municípios afetados por desastres naturais todos os anos. Isso corresponde a uma média também de 34 mil famílias afetadas anualmente por desastre. A gente vem observando uma queda, tem um certo decréscimo nos últimos 10 anos, mas não é para isso que as nossas atenções estão voltadas. A gente acompanha, faz o estudo e a gente só estabelece um parâmetro de atuação. Recentemente, o município de Abaitetuba sofreu uma erosão provocada pela cheia do rio Maratuíra e causou o desabamento de dezenas de casas, recebendo, portanto, o auxílio da Defesa Civil. Em Abaitetuba, você tem um desastre que não é previsível, ou seja, ele não é sazonal, ele não acontece todos os anos. É uma coisa que dificilmente você prevê. Mas, nós tivemos uma ação muito boa da Defesa Civil Municipal, junto com os órgãos de resposta, que atuaram de imediato, prestando socorro e dando assistência a essas famílias. A situação de Abaitetuba ainda pode perdurar, essa fase emergencial importante que a gente entenda, em função dessa magnitude, dessa gravidade, ela vai perdurar, pode perdurar até 180 dias, é a fase emergencial que a gente chama, para depois partirmos para uma fase de reconstrução que já está sendo trabalhada paralelamente. Uma planta tradicional da Amazônia, utilizada como anti-inflamatório, também tem funções neurogênicas. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará descobriram que o camapu eleva a capacidade de raciocínio e memória. A planta é encontrada em regiões tropicais. Na Amazônia, é vista com abundância. Na cultura popular, é utilizada como anti-inflamatório e analgésico. Mas, dentro do laboratório, os cientistas descobriram outros potenciais. O camapu produz células-tronco dentro do cérebro. Essa atividade, ela está relacionada com o cérebro, com a área de memória do cérebro. E ela demonstra que o quê? Que está crescendo, a planta está induzindo a produção de novos neurônios dentro do cérebro dos animais. Imagina, em toda e qualquer situação que está relacionada à morte de neurônios, e você poderia dar a planta, o medicamento fitoterápico dessa planta, com a intenção de induzir a formação de um novo neurônio no lugar daquele que está morto. O estudo do grupo de pesquisas de moléculas ativas da flora amazônica iniciou em 2008. Inicialmente, o camapu foi processado para que seu extrato fosse extraído. Na verdade, a gente primeiro faz uma análise dele, para tentar identificar as classes de substâncias prováveis que possam estar ali naquele material. Depois que a gente obtém a placa, a gente faz derivatização para justamente com reagentes específicos, para a gente identificar as prováveis classes. A solução foi para o laboratório de química. Depois de um ano, apareceram os primeiros resultados. A pesquisa constatou que o camapu é a primeira planta nativa da Amazônia com potencial neurogênico. A comprovação científica ganhou destaque internacional. O grupo tenta agora convencer a indústria farmacêutica dos benefícios da planta. Nós estamos agora querendo verificar a atividade da memória em si. A gente já sabe que está crescendo o neurônio, já sabe que o neurônio fica vivo no decorrer da vida do animal e agora a gente quer saber, esse neurônio vai ser funcional? Quer dizer, se eu tomar chá de camapu, eu vou conseguir ficar mais inteligente? Poderia ser uma das minhas, quer dizer, na realidade é uma das minhas perguntas. Com a eficácia e eficiência da droga comprovadas, a pesquisa entrará na nova fase, já com a saída dos estudos do laboratório para a indústria. Se eu conseguir fazer com que isso chegue para a população através do comércio, isso é um grande benefício. Então imagina quantas pessoas vão perdendo a memória, os idosos que vão perdendo a memória. E se eu conseguir fazer um tratamento para esses idosos e eles ficarem aí por muito tempo e com a cabeça funcionando sem doença senil, que na realidade é o que nós chamamos. Então vai ser de grande importância. Entre em vigor hoje a lei anticorrupção que responsabiliza e permite a punição de empresas envolvidas em atos de corrupção contra a administração pública nacional ou estrangeira. A partir de agora, as empresas envolvidas em fraudes serão alvos de processos civis e administrativos e podem pagar multa de 0,1 a 20% do faturamento anual bruto. Em alguns casos, a justiça pode até determinar o fechamento da companhia. Foi lançada ontem em todo o Brasil uma campanha de combate ao trabalho escravo. Infelizmente, o Estado do Pará é um dos campeões no registro desse tipo de violência no país. No quadro de direitos de hoje, a repórter Caroline Guimarães conversa com o advogado Paulo Barradas sobre o combate ao trabalho escravo no Pará. Caroline. É isso mesmo, Larissa. E quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211, que ao meu lado está o professor Paulo Barradas. Professor, o Estado do Pará é um dos líderes nesse crime, no número de pessoas vítimas desse crime. Como é que a gente pode entender o trabalho escravo? Como conceituá-lo? Infelizmente, o Estado do Pará lidera o ranking nacional do trabalho escravo e considera esse trabalho escravo aquele trabalho que não respeita a condição de ser humano do trabalhador. Então, várias são as possibilidades de caracterizar um trabalho, uma relação de emprego como trabalho escravo. Pode ser trabalho escravo aquele trabalho que não oferece, por exemplo, trabalho em fazendas longínquas, distantes, que não tem alojamento, que não tem refeitório, que não tem água para o trabalhador. Pode ser considerado também como trabalho escravo. É considerado trabalho escravo também aquela relação de emprego onde o empregador contrata o empregado em outras localidades e quando ele chega no local onde ele vai prestar serviço, tem seus documentos retidos, é proibido de ir embora, é ameaçado, não pode sair, é obrigado a adquirir gêneros alimentícios e outros produtos em determinada loja dentro do local de trabalho. Isso tudo caracteriza a relação de trabalho escravo. A relação de trabalho escravo é aquela relação onde bloqueia a liberdade do trabalhador ou pelas condições oferecidas pelo empregador ou por liberalidade, por vontade própria do empregador em bloquear, em cercear a liberdade do trabalhador. É possível que esse trabalhador identifique esse crime antes de ser vítima ou não? Isso é muito difícil. Alguns sinais indicam a possibilidade dele, não indicam exatamente que isso vai acontecer. Até porque a maior parte do trabalho escravo que se tem na prática é que a promessa de emprego é muito atraente. Ela é muito sedutora, senão não traria vítimas para si. Só que normalmente são promessas de trabalho onde o local é distante, onde às vezes o país é outro e aí o retorno do trabalhador fica dependendo da vontade do empregador e aí o empregado fica extremamente vulnerável e acaba sendo escravizado. Que medidas podem ser tomadas para tentar solucionar? Olha, o trabalho escravo, dentre outras coisas, é crime previsto no Código Penal e os empregadores e todos os seus copartícipes, gerentes, captadores e todos que participam da produção deste crime concorrem também para o crime e como tal devem ser processados, sempre que constatado. Então, é crime previsto na legislação, dá cadeia e é seríssimo. Além de multa, tem um impacto criminal e tem um impacto também na área trabalhista. Além dos direitos do trabalhador que eles foram sonegados até então e que serão pagos e da responsabilidade civil, de danos, de sequelas, de traumas, há também a cadeia. Qual a importância, o papel das denúncias? As denúncias permitem, num estado do tamanho do estado do Pará, por exemplo, as denúncias permitem levar a fiscalização até lá. O estado do Pará, por ter dimensões continentais, e este é um dos fatores que certamente nos coloca nessa posição de liderança do ranking nacional, a denúncia é fundamental. E a denúncia, no caso do trabalho escravo, é improvável, porque ninguém sabe o que acontece dentro do ambiente de trabalho, onde o trabalhador é escravizado, o trabalhador é proibido de sair daquele ambiente sob ameaça de morte, muitas vezes. Então, é muito difícil do estado, do poder público, saber, entender ou pelo menos ter indícios de que ali é trabalho escravo. Também, como é difícil a fiscalização regular em todos os locais, pela dimensão, pelo difícil acesso, e aí acaba se facilitando esse tipo de coisa, mas sempre que o poder público localiza, ele não tem perdão, ele age na forma da lei como deve ser. Agora, muitas vezes, o retrato desse tipo de trabalho é, você tem um líder, mas você tem pessoas ali que executam esse trabalho, executam essa vitimização da pessoa. A pena é igual para quem é líder, para quem é o dono, por exemplo, de uma fazenda e quem é o capataz? A lei penal diz que todos os que participam do mesmo crime, os copartícipes, eles serão julgados e punidos à medida de sua culpabilidade. É lógico que o dono, além da violência que ele propicia, e o capataz também propicia essa violência, executa essa violência, o proprietário vai oferir os lucros resultantes dessa violência, que o capataz não vai oferir lucros em função disso. Na verdade, ele também é uma pessoa que está ali recebendo ordens, mas, como as ordens são ilegais, há responsabilização do capataz também, no caso do capataz aí, na época da escravidão, chamava-se feitor, né? E é mais ou menos a mesma figura, que tem responsabilidade, mas responsabilidade em proporção menor àquele que cria todo o ambiente, que financia o ambiente, que tira lucros dessa prática criminosa. Muito obrigada. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre essa prática aqui na Amazônia. Quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. E a CNBB divulgou nota sobre combate ao trabalho escravo. O texto faz menção à campanha da fraternidade, que este ano abordará o tráfico humano. E o tráfico para exploração no trabalho é uma das modalidades do tráfico humano. A campanha da fraternidade 2014 será lançada na quarta-feira de cinzas, no dia 5 de março. Vamos falar de alfabetização de adultos. Um exemplo de vida vem do município de Altamira. Aos 29 anos de idade, Conceição Costa resolveu buscar ajuda para aprender a ler e escrever. Ela se matriculou num projeto de alfabetização popular de jovens e adultos. E hoje não depende mais de outras pessoas para fazer cálculos ou ler anúncios. Ela começou até a escrever o livro. Tu já lê. Essa foi a frase que marcou a vida da ex-alfabetizanda Conceição, que só aprendeu a ler e a escrever aos 29 anos de idade. Ela, que mora aqui no bairro Vazão dos Padres, fazia parte dos mais de 8.887 analfabetos ainda existentes em Altamira, segundo o IBGE. A ex-alfabetizanda conta que muitas vezes teve que pagar para que outras pessoas lessem ou escrevessem algo para ela. O que me levou a participar da alfabetização foi o fato de eu não saber escrever e nem a ler. Às vezes eu queria fazer alguma carta para mandar para algum parente, um amigo. E escrever, às vezes, várias coisas do dia a dia que você precisa. Aí, quando eu queria, eu chamava as pessoas para escrever para mim. Às vezes vinha de bom gosto, vinha de mau gosto. Muitas vezes eu tinha até que pagar para aquelas pessoas escreverem para mim. Eu fui e decidi me escrever no alfabetização para mim aprender a ler e escrever para nunca mais necessitar dos outros. Mas dar o primeiro passo rumo à alfabetização não foi tão fácil para Conceição, que enfrentou críticas por causa da idade para começar a estudar. A minha família me apoiou bastante. Meus irmãos, minha mãe, meu esposo. E algumas pessoas diziam assim, Ah, eu não sei o que vai fazer em sala de aula, porque papagaio velho não aprende mais nada. Eu digo, eu vou provar para vocês que eu vou conseguir. O processo de alfabetização que aconteceu aqui na Escola José de Alencar durou oito meses. Conceição disse que nas reuniões do Círculo de Cultura, sua maior dificuldade era juntar as palavras. Como nem todos os alfabetizandos tinham o mesmo ritmo de aprendizado, todos se ajudavam. O desafio é de fazer com que eles, os educandos, as educandas, se compreendam enquanto sujeitos históricos. Então, o desafio que nos é colocado é fazer com que eles se entendam, se reconheçam enquanto protagonistas da história. Fazer com que eles acreditem que são capazes. Só que Conceição não parou a caminhada, não. Mesmo com a correria do dia a dia, dividida entre trabalho e família, hoje ela está escrevendo um livro inspirado no menestrel do dramaturgo e poeta inglês do século XVI, William Shakespeare. Eu tinha muita vontade de escrever. Aí, quando eu aprendi a ler e escrever, eu falei, vou iniciar meu livro. Então, aí eu fui analisando a vida, assim, do cotidiano de cada pessoa, fui observando como é que as pessoas vivem, até a minha própria vida mesmo, alguns que se passaram na minha vida, do longo desse período que eu estava estudando, teve umas coisas boas, umas coisas ruins. Aí eu fui escrevendo, aí eu decidi, eu falei, eu vou escrever um livro com significado de amar. Os sonhos não param por aqui. Conceição ainda quer concluir os estudos e se formar em arquitetura. Assim como foi ensinada, ela deseja também futuramente ser alfabetizadora. Eu tenho um sonho de me formar em arquitetura. Às vezes os meninos me perguntam, por que arquitetura? Eu digo, porque eu quero, essa é a minha vontade de ser arquiteta. Se eu conseguir juntar duas coisas, escrever e arquitetura, é isso que eu quero para a minha vida. Quando você aprende a ler e escrever, você é reconhecido no meio da sociedade. Tem mais valor, passa a ter valor, porque você, quando você não sabe nada, você é esquecido. Hoje, essa nova conceição aconselha quem teve seu direito negado aos estudos a jamais desistir de seus sonhos. Se tem vontade de ler, escrever, aprender, busque os seus sonhos, procure os alfabetizadores, se inscreva e não desista. Faça que nem eu, faça que nem muitos dos meus amigos que participaram. E se inscreva e não desista. Lute pelo seu sonho, porque você lutar pelos seus sonhos, você consegue chegar lá. E ainda com notícias do sul do Pará, os vestibulandos do município de Parauapebas terão mais uma chance de ingressar no ensino superior. A Universidade Federal do Pará abre o processo seletivo especial para o município. A prova será no dia 23 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 e poderá ser paga até o dia 11 de fevereiro. Poderão solicitar isenção os candidatos que tiverem renda familiar mensal de até 3 salários mínimos ou per capita de até meio salário. As vagas são para os cursos de graduação em Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, com 45 vagas cada, e Direito, com oferta de 50 vagas. O processo especial acontecerá num único dia de prova, com questões objetivas de conhecimentos gerais, valendo 55 pontos, e uma redação, valendo 10 pontos. Os conteúdos programáticos correspondem às bases do Enem 2013. O site para inscrição é o www.seps.ufpa.br. E nesta sexta-feira serão conhecidos os calouros aprovados nos Processos Seletivos 2014 da Universidade do Estado do Pará. O listão da UEPA será divulgado logo após uma entrevista coletiva do reitor da instituição. Mais de 13 mil candidatos concorreram a 3.100 vagas ofertadas para 24 cursos em diversas áreas. O curso de Medicina em Marabá foi o mais concorrido. Em Belém, o curso de Licenciatura Plena em Educação Física também teve grande concorrência. E você acompanha ainda nesta edição. Municípios do Pará vão receber agências da Previdência Social. Instrutores que trabalham com quadrinhos recebem workshop. Mangueiras fazem parte da identidade da capital paraense. E no quadro de Direito voltaremos a falar sobre trabalho escravo no Pará. Nós voltamos já, não saia daí. Morreu ontem em Belém vítima de infecção pulmonar o padre Antônio José Garcia, paroco da paróquia de São Lucas Evangelista, no Conjunto Guajaraum. Padre Garcia, como era conhecido, tinha 63 anos. E durante muitos anos foi paroco no município de Santa Maria do Pará. Ele também trabalhou na paróquia de São Judas Tadeu, em Belém. Há dois meses ele sofreu um AVC. Nesta manhã houve uma missa de corpo presente, presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes, e concelebrada pelo Serviço Emérito, Dom Vicente Zico. Padre Garcia foi enterrado no final desta manhã, em Santa Maria do Pará, onde residem seus familiares. Em 2013, cerca de 272 milhões de linhas de telefonia móvel ativas foram contabilizadas pela Anatel. Esses dados representam um crescimento de 3,5% na comparação com o ano anterior. Do total de linhas ativas, 211 milhões e 58 mil são acessos pré-pagos, enquanto 103 milhões e 11 mil correspondem a serviços pós-pagos. Já o índice, que mede a quantidade de linhas de celular por habitante, registrou 136,45 acessos por 100 habitantes. Brasília apresentou o maior índice, com 6,1 milhões de linhas móveis e 222,95 acessos por 100 habitantes. O menor índice no mesmo período foi o Maranhão, com 95,37 acessos. Nove municípios do Pará devem receber instalação de agências da Previdência Social. Três deles estão com o processo atrasado. O Ministério Público questionou a demora. Os municípios que devem receber as novas agências da Previdência Social são Afuá, Anajás, Curralinho, Gurupá, Moaná, Ponta de Pedras, Souri e São Sebastião da Boa Vista. A instalação das agências deve ser feita pelo governo federal. Ao governo municipal, cabe a doação de um terreno adequado. Pendência dos municípios de Afuá, Moaná e Ponta de Pedras. O INSS, para fazer essa expansão da criação de agências em cada município, ele solicita da Prefeitura um terreno regularizado, um terreno numa área urbana do município, para que se possa construir e esse terreno ser de fácil acesso à população. E que, a partir daí, algumas prefeituras, três prefeituras, a informação do INSS foi de que três prefeituras não ofereceram ainda o terreno nas condições adequadas. O principal questionamento do Ministério Público Federal é a inadequação na documentação dos terrenos e na metragem. Os demais municípios estão com os processos de construção das agências em andamento. Cobrar do INSS essa resposta para verificar o comprometimento da Previdência Social em áreas afastadas, como o Marajó, que tem um IDH bastante baixo, acho que é importante que a Previdência Social esteja presente e que permita esse acesso mais facilitado do cidadão do Marajó. Que, muitas vezes, para se conseguir um benefício do INSS, tem que ser mais de uma vez aquela agência do INSS. E isso, quem está no interior, num local mais afastado, tem que pegar barco, tem que se deslocar, enfim, acaba sendo muito custoso. E, por conta disso, acaba havendo um prejuízo. Muitas pessoas não conseguem o benefício correto do INSS por conta da distância, da dificuldade. Então, essa expansão vai ser fundamental para que o Marajóara possa ter o acesso mais fácil ao INSS. Notícia do Maranhão. Hoje haverá uma reunião na 5ª Vara de Justiça Federal para avaliar o que já foi feito para garantir o assentamento das famílias retiradas da reserva indígena ao Aguajá, no interior do Estado. Até agora, 120 famílias foram notificadas que devem deixar a terra indígena localizada no noroeste do Estado. O processo de desocupação da área começou depois da Ordem da Justiça Federal. Uma equipe do INCRA e do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão está levantando as terras públicas e estaduais do município de Zé Doca para o remanejamento. E vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães, que está conversando sobre trabalho escravo com o advogado Paulo Barradas. Caroline. É isso mesmo, Larissa. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Professor, aqui o Estado do Pará é líder nesse número de trabalhos escravos. Qual a realidade desse trabalho na Amazônia? A Amazônia, é lógico que não é um fator só que explica um desastre desse tamanho. Uma conjunção de fatores que contribuem para isso. E eu destacaria como mais importante o tamanho, as dimensões do Estado e a dificuldade de chegar em algumas áreas. O trabalho escravo acontece com mais possibilidades ou com menos possibilidade de ser descoberto nos locais mais distantes, onde a fiscalização não passa constantemente, onde é mais difícil chegar. Some-se a isso também o fato da dificuldade do trabalhador sair do local. Fica muito mais fácil para quem detém o poder econômico, para o empregador, para o capitalista, impedir as possibilidades de fuga do trabalhador ou de desistência daquele contrato de trabalho. É extremamente importante também o fato de fluxos migratórios convergerem para Belém de populações que não têm qualificação. E aí buscam o trabalho rural como um meio de vida, uma possibilidade de vida, e acabam sendo presas fáceis para as pessoas que, de uma forma mal intencionada, acabam produzindo isso. Isso no meio rural. Mas no meio urbano há também uma prática cultural. A cultura no meio rural também é muito importante para isso. Mas no meio urbano também há uma prática que, em alguns casos, pode significar algo próximo ao trabalho escravo ou o próprio trabalho escravo, que é aquela prática de trazer de outras cidades pessoas com menos condições econômicas para estudar aqui na capital e, teoricamente, seria para estudar, mas que, na verdade, essas pessoas vão ficar trabalhando em casa sem receber salário nenhum e tendo como contraprestação acomodações e comida. Isto é uma prática que é ilegal. Isso, na verdade, vai acabar tendo um contrato de trabalho aí, por mais que não seja escrito, porque o empregador vai se beneficiar do trabalho, por mais que diga, não, a pessoa não veio trabalhar, ela veio para estudar, mas ela trabalha para ajudar em casa. Isto é impossível. Se houve o trabalho, se há o trabalho, se há regularidade, se há todas as características do contrato de trabalho, tem que haver assinatura da carteira para que haja o vínculo previdenciário e o trabalhador não seja expropriado em parte dos seus direitos, não seja suprimido direitos do trabalhador. Então, a realidade urbana e a realidade rural acabam, por questões também culturais, convergendo e facilitando esse tipo de situação, esse tipo de desastre, essa situação extremamente incômoda e desconfortável. A fiscalização no meio urbano é extremamente difícil nesse sentido, porque é dentro de uma residência, né? A fiscalização no meio urbano é mais difícil, porém, a informação é muito importante. O trabalhador, quando termina o contrato de trabalho, ele tem dois anos para buscar em juízo os seus direitos oriundos dessa relação. E ao momento que ele for, ele vai reclamar os últimos cinco anos, o direito dos últimos cinco anos. A única prestação que sobrevive aos cinco anos é o FGTS, cuja prescrição é trintenária, tem 30 anos. As demais têm cinco anos de prescrição. Então, aqui nas zonas urbanas, é mais fácil informar o trabalhador dos direitos que ele tem, para que no futuro ele venha, quando ele tiver condições, condições econômicas, condições educacionais, às vezes até condições de idade, porque as pessoas são captadas para isso, são selecionadas em tenra idade ainda. E mais que no futuro poderão ajuizar uma ação trabalhista contra os seus empregadores para ter garantidos todos esses direitos da relação de trabalho, que não podem, pode-se alguma, ser suprimidos do trabalhador. Agora, como é que a fiscalização funciona? Ela é constante? Ela funciona a partir de uma denúncia? E como é que as pessoas podem denunciar? A fiscalização ocorre de várias formas. Normalmente, os sindicatos, as associações de trabalhadores, os órgãos de classe e a superintendência regional do trabalho ficam o tempo todo atentos a este tipo de fenômeno criminoso. Mas, é lógico que as denúncias também são extremamente bem-vindas. Essas denúncias podem ser reportadas todas para a polícia, através do 190, já que também é um crime, ou para a superintendência regional do trabalho. Antigamente chamava-se Delegacia Regional do Trabalho, hoje é superintendência. Em todo o estado do Pará, a superintendência tem forma de agir, tem poderes para agir. E a denúncia pode ser formulada pelo telefone, pode ser formulada pessoalmente à superintendência, ou até pela internet. Hoje, que é um meio tão popularizado e acessível a tantas pessoas, a denúncia também pode chegar a estes órgãos através da internet e pode ser feita por qualquer pessoa, por qualquer cidadão que tenha ciência. Quando houver você aí que está nos ouvindo em casa, que tiver indícios, que tiver sinais de trabalho escravo em qualquer parte que seja, denuncie, é muito importante, apesar da imprensa mostrar isso o tempo todo, dos programas do governo, até a novela já mostrou isso. Enfim, é muito importante ser denunciado para que cada caso seja apurado e a situação seja trazida à legalidade em todos eles. Mesmo as novelas mostrando isso é uma realidade, né? É importante que as pessoas entendam isso. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço. Lembrando que na próxima quarta-feira, o professor Paulo Barradas vai estar aqui conosco, também esclarecendo dúvidas sobre os nossos direitos. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. Em 2013, o estado do Mato Grosso registrou um aumento de 9% no abate de bovinos em relação ao ano anterior. No ano passado, foram abatidas cerca de 6 milhões de cabeças de gado. Os números são do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso. Segundo o Instituto, um dos fatores que gerou a elevação no abate foi o aquecimento do mercado. E a tendência de aumento no dólar neste ano também pode elevar a exportação. Estrutores que trabalham com quadrinhos na Fundação Curruvelha, em Belém, recebem um workshop para ampliar o ensino do quadrinho. Confira! Uma forma de expressão. Com papel, lápis e borracha, eles usam a criatividade para contar histórias que podem ser embasadas em pesquisas ou livres, elaboradas pela imaginação. Os quadrinhos fazem parte da infância de muita gente. Eram e ainda são sinônimos de diversão e boas histórias. Mas são bem mais que isso. Através da criatividade, é possível melhorar o aprendizado. O Wilson, por exemplo, dedica suas histórias ao ensino de boas práticas e à preservação da identidade de povos tradicionais. Na verdade, o nosso objetivo é mostrar como o quadrinho é uma ferramenta muito eficaz em transmitir uma mensagem. Então, prova disso que os trabalhos que eu busco fazer são trabalhos educativos. Eu procuro abordar no tema dos meus quadrinhos, assim como a gente mostra que até esse exemplar aqui foi um exemplar experimental, está sendo implantado nas aldeias e está sendo voltado para um público que geralmente não é o foco do quadrinho, são os índios. Para discutir as práticas pedagógicas dos quadrinhos, a Fundação Corro Velho realiza um workshop para os instrutores da instituição. O workshop é voltado para capacitar os instrutores da Fundação e outros interessados a trabalhar com quadrinhos, desenvolver novas metodologias e poder aplicar isso dentro de sala de aula. Aborda os elementos essenciais da linguagem dos quadrinhos, elementos básicos como enquadramento, diagramação, cores, desenho ou mesmo a colagem, a utilização de outros elementos, verificar como isso pode ser utilizado dentro dos quadrinhos. Esse workshop é um ponto interessante de convergência, onde as pessoas podem debater quadrinhos, os instrutores, aquelas pessoas também que têm vontade de se tornar instrutores, de entender como é que a Fundação está procurando abordar a linguagem dos quadrinhos, desapegar um pouco da ideia de que é ligada apenas a quadrinhos de super-heróis, entender o quadrinho como uma linguagem ampla. A capacitação dos instrutores pretende ampliar o ensino dos quadrinhos, a fim de que as histórias possam ser, para os alunos, um veículo de expressão. A Fundação Curvo Velho não trabalha com educação regular, não é um curso de ensino médio fundamental, ela trabalha com experiências de educação não formal. E a gente vê o quadrinho como uma possibilidade de expressão, como uma forma de se comunicar, de existir no mundo, e também como uma forma do aluno entrar em contato com outras manifestações culturais, que trabalham tanto a visualidade quanto o texto, quanto o letramento. Foi lançado em Bragança, no nordeste do Pará, o projeto Senhora Raiz. Por meio de um documentário, exposição fotográfica e receitas, o projeto coloca em evidência o trabalho das mulheres na cadeia produtiva da mandioca, nas comunidades de Camutá, Pacu Andeua e Vila Quiera. O objetivo da ação é mostrar a importância da cultura da mandioca como o principal alimento das famílias da região e o protagonismo das mulheres na produção da farinha. As fotografias, o vídeo e a gastronomia inspirados na farinha também vão ser temas de um livro, que faz parte da segunda etapa do projeto, que irá percorrer várias cidades paraenses. Belém é conhecida como a Cidade das Mangueiras. As árvores amenizam o clima, fornecem alimento e enfeitam as ruas da capital paraense. Nesta reportagem especial, saiba como elas chegaram a Belém e se constituíram como uma das identidades da cidade. A sombra de suas folhas e galhos caminham milhares de pessoas todos os dias. No tempo certo, seus frutos servem de alimento e lambuzam as bocas e as mãos de muita gente no jeito gostoso de comer manga. E como se já não bastasse, elas se enraizaram e fazem parte da identidade da capital paraense. Hoje, não há como pensar Belém sem falar a Cidade das Mangueiras. Mas até aqui, elas traçaram um longo caminho. Saíram da Ásia no século XVI, período das grandes navegações, até chegarem à América. Uma dessas versões é a dos padres jesuítas, que haviam plantado esse tipo específico de mangueira, que vai crescer até mais ou menos 8 metros, nas suas fazendas. O outro momento, que eu acho que é bastante interessante, é de um arquiteto que é muito celebrado, que é o Antônio Lande, que também é naturalista. E ele vai plantar e vai trazer essa mangueira, não dos arredores de Belém, mas para o centro, para fazer um processo de arborização. As mangueiras são apenas uma das muitas espécies de árvores frutíferas que chegaram por essas bandas. E o título Cidade das Mangueiras não nasceu das bocas dos belemenses. No final do século XIX, os viajantes se espantaram ao ver uma cidade tão arborizada e passaram a chamar Belém de Cidade das Mangueiras. O apelido pegou. No final do século XIX, através do intendente Antônio Lemos, essa plantação lá foi mais extensa. Nós estamos aqui na antiga 15 de agosto. Hoje, Presidente Vargas, ela é toda coberta de mangueira. Mas a primeira área não é aqui na Presidente Vargas, é na Avenida Nazaré. Foi aqui na Avenida Nazaré que começou a primeira plantação de mangueiras. Uma das versões aceitas por historiadores é de que ela começou por causa do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Como era tarde, com o tempo quente, as árvores foram plantadas para proteger os rumeiros. Eu acho que essas mangueiras, elas fazem parte de uma identidade paraense, de uma identidade de quem mora em Belém do Pará. Embora as árvores não sejam natural da Amazônia. Essas árvores são originárias da Ásia, em especial de uma região do Ceilão. Um título abraçado pelos belemenses que falam com orgulho de suas mangueiras. Ah, eu acho a beleza de Belém. Cartão postal. Eu acho que tiraria a beleza se tirasse as mangueiras. Eu acho que tiraria a sombra é a coisa mais linda que nós temos aqui. A beleza está na sombra, no fruto, no tamanho. São cerca de 8 metros de altura. E olha que elas ainda são pequenas aqui. As mangueiras alcançam 40 metros. Em Belém, a disposição delas nas ruas formam túneis exuberantes. Sim, esse planejamento é botânico. E isso é muito interessante. Uma mangueira é extremamente frondosa. Você planta uma e na frente da outra, em determinado momento do dia, em especial de 10 às 4, nós estamos protegidos do sol. Isso que as pessoas falam do túnel das mangueiras. É o que é belíssimo, né? Você está protegido do sol, como também está graciado por uma vista muito bonita. Seu Paulo é taxista há 30 anos. As mangas que tanto servem de alimentos já causaram alguns aborrecimentos a ele, mínimos, diante dos benefícios. Se me perguntasse se teriam que tirar as árvores ou não, é claro que eu diria que não. Além da beleza, a sombra e a cultura de Belém, né? E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho